Música Como é que é maltrudinha? De aqui com vocês é rico fazeres E sejam muito bem vindos Uau Laura cuidado a mais um Fantástico episodio de Rays of the Tomb Raider No último episodio Com esta balista, eu chamo-lhe balista Vou-lhe continuar a chamar balista, ou catapulta vá Catapulta, tentámos arrebentar com aquele portão Que está ali, só que não conseguimos à primeira Entretanto foi destruída a nossa catapulta Nós agora vamos ter que chegar àquela catapulta Que está ali, e vamos ter a ação já De inicio, no nosso episodio De Tomb Raider, bora Vamos prosseguir, e vamos seguir o nosso caminho Vamos ter que descobrir Caminho até lá, para já Ui ui, olha aí, não me tenho jogado até cá Posso chegar pelo menos ao outro lado, não Será que eu os consigo acertar daqui, não Não tem, não tem nada Não tem Só tenho disto, calma Será que eu consigo chegar, não Deixa-me lá ver se eu consigo destruir isto aqui, pelo menos Calma Pois bem, me pareceu que não, não é? Ahá Seus son of a fuckens Já foram, há mais? Vamos guardar, para que só houver mais ação A gente vai lá a seguir, bora Ahá Entretanto deixou de haver a ação Que eu acabei com eles Minha que ser, Zez Estão estes gajos que pensam que são melhores do bairro Ok, não me deixam aqui progredir Bom, bora Vamos ter que chegar isto para cá Pelos vistos Vamos ter que utilizar isto para chegar ao outro lado Uhum, até aqui tudo vai Vamos ter que utilizar isto para chegar ao outro lado E como é que vamos lá chegar acima É essa a minha grande pergunta Ok, bora E agora vais ter que ir para ali, não é, Rickzão? Já, vais ter que ir para ali Bora Guilherme, obrigado a todos Pelo magnífico apoio que vocês têm deixado na série Tomb Raider O Rick estará fora do país na altura que vocês estão a ver estes vídeos Tem sido, dia sim, dia não Tomb Raider, mais ou menos A série vai terminar nestes dias Por isso, fiquem atentos ao canal Muito obrigado àqueles que continuam a dar um magnífico apoio Aqueles que não conhecem a série Passem na descrição Tem lá o link para ver os episódios todos São cerca de 30 Se já não são 30, são quase Bora Consegues subir? Isso Bora, miúda Ok Viemos até aqui E agora? Para ali, não é? Dá muito o que saber Isso Não tens de cair agora, miúda Já cá está Ah, vai-te lixar, meu Vai-te lixar, meu Ah, a sério? O que é que és daqui? Olha, a sério? Ah! Fuck you, senhora Não, sai daí, laninha Sai daí, laninha O que é que és daqui, zé? O que é que és daqui? Consegues explicar à gente, não? É que se conseguiu explicar à gente O que é que tu queres daqui? Ai, daqui, zé! Mas quem é que tu levas daqui, zé? Mas já és maluco? Então agora pensam que é só chegar aqui e dar parrada na nossa larinha? Mas sempre é a mesma coisa Sempre vai levar parrada Sempre vai levar parrada Nestes últimos episódios não tem sido outra coisa, não é, miguinhos? Ora Bom, vamos ter que virar pelos vistos isto Lá para o outro lado Quebre o gelo das engrenagens Uou Como é que eu vou fazer isso? Alguém me consegue explicar, não? Quebre o gelo das engrenagens Vou ter que quebrar este gelo aqui Hum, até aqui tudo bem Com isto, será? Talvez Deixa-me ver Se é Bora, puxa, 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 puxa Isso Ok, vai ter que rodar tudo, é isso? Tá certo Primeiro quis chegar cá Estás bem talado, não estás, rei? Ah, isto é numa caverna ainda por cima Bora Ok Agora vamos ter que chegar isto para lá, não é? Deixa-me ver se conseguimos Bora Isso Bloqueou o jogo? Não, não bloqueou Agora vamos ter que ir até lá abaixo Supostamente para me pendurar naquilo, será? Deixa-me lá ver como é que está isto aqui em cima É que está cheio de gelo por todo lado Será que eu consigo lá chegar acima? Olha, consigo Nice Ok Vamos aqui uma caixinha escondida Um saco Ou o que raio que é isto? Ok Mapa atualizado Vamos criar aqui umas flechinhas Deixa-me lá ver Mas porquê que eu só crio daquelas e não crio destas? Porque se calhar não tens, não é? Ah, já tens Estas não vale a pena criar, vale? Sim, por não, cria-se, não é? Já, está cheio, bora Então diz uma coisa Nós vamos ter que arrebentar com aquilo Mas porquê que eu venho aqui fazer? Alguém me consegue explicar, não? Anda aqui às voltas Só a apanhar as cenas extras, ok? É bom Isso foi grande Guerra que houve aqui no passado, meu E está a vir agora também, Lurinha Não sei se já te percebeste Está a vir agora também Aquilo será que dá para acender? Aquelas coisas ali têm que dar para acender Ali, não é? Só que eu daqui não consigo acertar É muito longe, não é? Vamos mexer até lá abaixo Oh, e na parte-se uma pata Deixe-me dizer maluca Ah, isto não dá Como é que eu vou me segurar ali naquela bocaria? Vou-te-ia me segurar naquilo Para não me dar contra aquilo Mas como? Talvez por aqui, não é? Ah, por aqui Nice, ok Deixa-me ver Olha Só um pouco mais alto Só um pouco mais alto? Há algo que eu possa equilibrar o guindaste O guindaste, vou ter que o descer De que forma? Como é que eu vou conseguir descer o guindaste? Bem parecia que o guindaste Não era para ficar naquela posição Mas ok O que é que será que eu posso usar? Ahá Está-me a mandar para lá Hum Vou ter que ir dar a volta Está-me a mandar lá para cima O que é que será? É que nem o meu peso no guindaste É suficiente para equilibrar as hostes, não é? Vocês já repararam nisso, não é, meu guinho? Oh my god A sério? Oh my god Como é que ela desviou no ar, meu? Como é que tu desviares no ar, Lara? Aqui não dá, dá Aqui dá Bora Era melhor por aqui Não corres tanto perigo, nem? Bora Mas eu estive do outro lado E aquilo não baixou Eu preciso de algo Para fazer o contrapeso aqui É que eu aqui não consigo usar o arco e flecha Quando eu estou aqui em cima A cena é essa Ahá Pera Calma, 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 calma Será que é agora? Nice E agora? Então e como é que eu mando isto lá para baixo? Consegue explicar à gente, não? Ui, ui, pera Ora Não, 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 não Não era nada disto, era para me agarrar Então agora o que é que eu vou fazer? Vou se calhar puxá-lo um bocadinho para cá Para mandar o balde abaixo, será? Não, não Do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado, do outro lado Acho que do outro lado dá Ok Ok Vou tentar puxá-lo aqui um bocadinho, será? Será que dá? Deixa eu ver E o balde cai, não é? Nice, está feito Agora vou ter que eu puxar para o outro lado Ok Vou ter que eu puxar para o outro lado Como é que eu puxo isto para o outro lado? Vai ter que descer Vai ter que descer aqui, não é? Vamos lá apanhar esta caixinha aqui Ok Agora vamos ter que ir aqui até ao lado Uhum E agora sim conseguimos puxar para cá, é isso? Ah, então, mas eu preciso de encher aquilo com água, caraças, não é? Eu preciso de encher aquilo com água É Preciso de encher aquilo com água É que aquilo está abaixo da mesma Será que é agora? Ahá Então a água está a vazar Como é que eu vou fazer isso? A água está a vazar Ah, ok Já fechei Acho que já fechei, não é? Será? Nice Este jogo está a qualquer coisa Agora está com água a mais, deixa-me adivinhar Será? Não, acho que não, não é? Acho que não está com água a mais, está? Ah, deixa-me adivinhar Ah, deixa-me adivinhar Ah, deixa-me adivinhar Deixa-me adivinhar Ah, olha Olha Ah, mano Sério? Como é que tu não te agarraste ali, Lara? Consegue explicar à gente, meu? É que tu se conseguias explicar à gente, era bacana, não era? Mas acho que ele assim fica com água a mais, acho eu Muito alto What the hell? Então agora vamos ter que vazar a água e fazer você na manhã rápida Vou ter que vazar a água e atirar-me logo de cabeça? Isto nunca mais vou sair daqui Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer isto aqui assim Ok Vou ter que saltar para aqui Daqui Para aqui Nice Nice Aí, Zé, está brutal o jogo Não me digam que não, só por causa desta cena Bora lá arrebentarem com o botãozinho do like, Zé Esta cena está espetacular Os puzzles que eles queriam, meu, malucos Bom, bora lá arrebentar de uma vez por todas com aquela porta Que é para ver se conseguimos entrar lá dentro Será que é desta? Oh, come on, meu Oh, olha para isto, Zé What the hell Tens que atirar para onde? Destrua o portão e afasta Bora, usa isto, Zé Soca Então, olha aqui Bora Está, olha Bumba Siga Claro, estou a ser uma cataputa Não usas porquê Está feito, olha aqui Olha, mas não acertaste neles Não acertaste neles Será agora? Será que agora dá? Quem é que carrega estas pedras? Ah, curtiram Bora, mais, 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 mais Calma Estão aqui embaixo agora, calma Bora Isso Bem, bora, siga Mais uma Vai buscar Aí, está brutal o jogo Olha o malado é isto E agora? Há mais setas? Convida um 11 Pare de me tirar setas Vai, Jago Parem de me tirar setas Pode ser, não? Ah, está Ok Ah, está Foi um bocado ao lado, não, Rick? Bora Next Isso Uma Ah, tem que se ligar as 5 fogueiras As fogueiras que eu há bocado perguntei eram estas Estas já está, ok Onde é que estão as outras fogueiras? Ah, olha, uma está ali em cima Deixa-me lá ver Se eu as consigo ligar Isto é um objetivo secundário Mas já agora fazemos o objetivo, não é, Zés? Será que conseguimos? Onde é, Zés? Não chega lá Não chega lá What? Não chega lá Pois? Como é que eu chego lá com isto? Está certo Ah, como é que eu chego lá com aquela balista àquele lado? Se calhar devia ter utilizado outra balista, não é, Zés? Ah, devia ter utilizado as outras Isto era um objetivo secundário Isto é um objetivo secundário, Zés, já Incendiar isto Ah, já, desafios, já Eu não vou conseguir fazê-las todas Tem aqui, tem uma lá para trás Acho eu Eu tinha que usar a outra balista Onde é que estão? Uma está aqui, nem olha aqui Foi Bora Siga Siga Acho que vai ficar só uma por fazer, não é, amiguinhos? Fica só uma por fazer Aí, é pena Fazia um objetivo qualquer E onde é que está a outra? Está tudo a arder, já Eu acho que a outra está para aqui para trás Agora, onde é que ela está? Eu nem vejo Aquela lá em cima não a consegues atingir E havia uma aqui para este lado Ah, não deixa vir mais Era com a outra balista Ah Vamos lá ver Se conseguimos Eu acho que não dá, não é, amiguinhos? Estamos muito a longe O que nada vai te acabar é as pedras, não é, Rick? Não dá mais Não dá mais Até podíamos tentar A outra é aqui do lado esquerdo Mas precisávamos daquela primeira balista que utilizámos, provavelmente Ah, não vale a pena Bora Vamos, mas é o nosso objetivo Que é mandar o portão abaixo O resto é conversa, não é? Bora Vamos a mandar o portão abaixo Siga Ai, é mesmo no meio do portão, Zé Mesmo no meio do portão Acordam Ai, abelhotes Boom Nice Agora temos que ir cruzar a ponta para o outro lado Temos que ir apanhar a ponta para o outro lado Ah, está fixe o jogo O outro é para aqui O outro É aqui para trás, acho eu Ah, não sei onde é que era Mas não interessa Bom, vamos cheiro Vamos continuar o nosso caminho E vamos ter que chegar lá ao outro lado Agora Ah, por onde? Essa é a minha pergunta Daqui para onde? Daqui para ali? Ah, estás maluca, não estás? Oh, meu Deus O que é que tu te metes nestas avarias? Consegues explicar a gente, não? Oh, meu Deus Bora Siga Vamos até lá Precisamos mais uma balistazinha Para conseguir concretizar o nosso objetivo Ok Está feito Deixa-me lá criar destas aqui Será que dá? Não Está cheio Destas também está cheio E destas cheio está Ok Bora Agora vamos daqui para ali, é isso? Ui, vamos para ali Já vi tudo Vais cair ali ao lado, não é? Já vi tudo, não é? Bora Para aqui Vais ter que te agarrar Muito rápido Minha pergunta é Será que... Ah, ok Agora daqui Vamos subir ali para o lado Para aquela parede E vamos tentar cruzar a ponte E realmente entrar lá dentro do templo Que é isso que nós andamos a fazer Há dois episódios Só que vamos ter a ação De certezinha absoluta Vamos é apanhar este... Oh, 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 oh Come on Quem é que está a mandar o quê agora? Quem é que a mandou o quê? Está a vida onde, Zé? Alguém me consegue explicar, não? Olha Ah, já cá faltavas tu, não é? Já cá faltavas tu, não é? Já cá faltavas tu, não é? Já cá faltavas tu Vai daqui, meu Vai daqui, Zé? Oh, my God Bora Ui, espera Ok, carrega isso Calma Vamos só apanhar aqui a cena deste Isso, falhaste E agora vou-te dar uma destas assim Sabes ou não? Vou passar para esse lado E vou tratar da tua pele Sabes ou não? Tau Tau E vai buscar Siga Vamos ali outra à frente Ok, até aí tudo bem Ai, a boé deles A sério? Bora Bora para este lado Isso Toma Toma Vai-te lixar Siga, next Para onde? Para ali? Então para ali é assim desta maneira Olha aqui Vai-te lixar Tá Não saltas? Isso Acho que é para ali que temos que ir, não é? Calma Calma, calma 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 Vai-te lixar O que é que levas daqui? És maluco, não é? Assim gosto de combater com vocês Mano, mano Sem vocês inventarem muito E agora é para onde? O caminho é para ali Mas como é que eu vou para ali? Alguém me consegue explicar, não? É que isto também me embedece Está lá gás aí embaixo Está bem nisso, não? Está lá gás aí embaixo Vamos tratar dos gás que estão lá embaixo Têm Toma lá deste Calma Estas coisas a fugir Olha, morreu Como é que ele morreu? Estão nem lhe acertei Toma lá deste E Toma lá deste Morre, cão Bom, bora Para aqui se calhar vais partir as patas Nela ou larinha? Vais ter que descer para aqui, não? Ah, desce-se aqui, ok Mas onde é que é a descida desta porra? Isto é alto para caraças O que eu vim para aqui fazer? Nada, não é? Aqui é a entrada do outro lado Precisava de ir àquela catapulta Para ligar aquela cena ali Mas pronto Se lixo aquilo Não é um objetivo secundário Agora Eu queria era sair daqui Como é que eu vou sair daqui? Sem partir as pernas Alguém me consegue explicar, não? Aqui não é de certeza Vais ter que partir ali um bocadinho as pernas Também não é nada que não estejas habituado a fazer, não é? Oh larinha Pois ela não salta mesmo Esteve a dar alto What the hell Que raio Calma Será aqui? Gente pendura-se? Ah, isto é para te mandares, não é? Oh larinha Aqui, será? Deve ser aqui, ah Se não é, vou ter que me atirar, não é? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Eu não queria perder tanta energia Mas o jogo obrigou-me Quase que me obrigou a fazer isto, não é? Vocês repararam, não é, Zezacas? Ok Ok O que é que há mais? Não há mais nada Agora vamos direitos ao nosso objetivo Siga Quem é ali à frente? Bora E os gás continuam a usar as balistas, meu Ia disparar, meu What the hell Ele também está fechado Está fechado Ahá Ora Ora É isso O que é que temos aqui? Nada, não é? Ah, aqui onde foi não tivemos a ação da outra vez, meu Só que entretanto já abriste aqui o portão Vocês bem se lembram, nós tivemos aqui a ação Tivemos a ação e não foi pouca Um cordão feminino Feito de ambar báltico Artesanato incrível Deve ter pertencido a uma nobre Ok Vamos sair Nada para fazer E vamos até lá abaixo Acho que sempre no chão Servir de carpete E a continuação é para aqui Bom Amiguinhos Conseguimos abrir a porta neste objetivo Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio De Rise of the Tomb Raider Nos últimos dias tem sido alguns episódios De Rise of the Tomb Raider Não se esqueçam sempre É muito importante De deixar o vosso like Ser maravilhoso Adicionar os favoritos E vemo-nos no próximo episódio Ok Com vocês é Recofazeres Até à próxima E fui Obrigado